Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda a Ideias de Trazer por Casa e a mais uma partilha de destralho. Vamos ver o que saiu esta semana. O destralho foi pequenino, mas foi bom. Já sabes que esta partilha é para motivar-me a continuar aqui com o compromisso contigo, mas também, eventualmente, motivar-te a ti a continuares ou a repensares a tua relação com as tuas coisas na tua casa. Então, o que sai? Este cangueiro, que também é muito bonito, também tem há muitos anos, e é para vela. E, na verdade, eu não uso. Eu tenho outro muito parecido, que está ali na minha mesa de cabeceira, que tem, já mostrei até aqui em tempos, é muito parecido, tem umas letras chinesas nas laterais, só que, em vez de ser para vela, ele tem uma lâmpada, não é? E é para ligar à corrente. Então, este vai. Estas duas embalagens de papel para fotografia também vão, porque, na verdade, eu já não imprimo fotografias há muito tempo. Temos ali uma pequena impressora de fotografia, mas tem ali ainda outros papéis e embalagens que estão abertas. Estas estão as duas fechadas. Esta é de post-it, de acabamento brilhante, se não me engano. Normal. Então, vou vender os dois. É uma guilhotina e é pequena. É muito prática. Dá até para colocar dentro de um dossiê, que eu acho que é extremamente interessante e útil para levar para algum lado. Na verdade, é muito prática nesse sentido, mas, na verdade, eu não preciso levar para nenhum lado, nenhum sítio. Esta é uma outra guilhotina. Esta era do meu pai, que tem muitos anos também, dá para ver. Antiguinha. E esta é uma guilhotina pequenina. Era para os slides. Ele usava para os slides. Então, esta é assim. É muito fofa. Ela está em muito boas condições. A lâmina está ótima. Corta muito bem. O fato dela ser fofa tem sido aquilo que lhe tem valido ao longo dos anos, para se manter aqui. Mas, não vale a pena guardá-la na caixa. Pode ser muito fofa, se ainda estivesse à mostra, em lugar a como a outra. Mas, seria só para se encher depois, para se estragar mais rapidamente com a umidade. Então, não vale a pena. Eu vou vendê-la. Muito fofa. Mas, se for útil a alguém, fantástico. Depois, temos aqui este conjunto de cartas, que são muito bonitas. Eu gosto muito delas, mas como não as uso, elas serviram apenas para inspiração, para mim. E elas são cartas de inspiração. Elas são todas aqui, assim, iguais, não é? Como todas as cartas. E depois, são muito bonitas. Têm ilustrações e têm dizeres muito bonitos, inspiracionais. Por exemplo, I choose love no matter what. When I think I've surrendered, I surrender more. Desculpa lá ser em inglês, mas pronto. Elas estão em inglês. Eu vou vendê-las. E a caixa está ótima também, então. Elas vão. Este auricular, que já é antigo. Deixa eu ver. Nunca fui usado. Esta caixa é dos meus óculos de sol atuais. E estes óculos, são os óculos que já têm um ou dois anos, talvez dois anos, que eu mostrei até aqui no canal. Foi uma compra que eu fiz pelo AliExpress. Eles são pequeninos. E eu quis, na altura, comprar uns óculos com lentes amarelas, para, de alguma forma, anular a luz azul, para usar quando estivesse no computador à noite. Na verdade, eu nunca os uso. E para, eventualmente, quando conduzo. Porque o amarelo, à noite, é fantástico. Porque ilumina um bocadinho os brilhos. Fica tudo muito mais iluminado. Na verdade, eu estou a ver tudo bastante iluminado neste momento. Fantástico. De facto, eu podia usar até para conduzir, mas... Não uso. Eles são pequeninos, né? Eu tenho uma cara pequenina, assim. São pequeninos. Mas eu não os uso. E como não uso, e eles estão novinhos, podem servir a mais alguém. Se alguém quiser comprar, fantástico. A caixinha destes óculos vai ficar com os meus óculos de sol, que eu gosto mais. E esta aqui, que é assim, quase é desmontável, vai com estes. Este elemento decorativo, que eu tinha na casa do banho verde, também vai. Já o tenho ali há muitos anos a enfeitar, mas, na verdade, não serve nunca para nada. Só para se encher de pó. Não serve para nada. Está lá a enfeitar. Eu sei enfeitar, também é interessante. Mas, está no chão. Ao lado de um armário, à entrada da porta, está ali há anos. E, na verdade, não é preciso. Pronto. São só pedras. Aqui, eu gosto muito destas pedras. Não sei se elas vão. Acho que vou deixá-las ali fora, ao pé do lago. Isto vai fora. E este suportezinho, ele vai. Mais um pijama de maridão. Então, isto é o que vai sair. Pode ser um destralho pequenino, mas estou contente de ter tirado estas coisas, de ter desapegado delas, porque são coisas, uma vez mais, que eu tenho há muitos anos. Não são propriamente coisas que eu vou comprando e que continuam a entrar. São coisas que eu tenho há muitos anos e que ainda continuam a ter mais coisas. Então, eu sinto-me contente. Por exemplo, este candeeiro, que eu já estou há anos a pensar vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai. Mas eu gosto muito dele. Mas não vale a pena gostar dele se eu não o uso. E depois penso. Mas pode ser que, num outro momento, talvez em algum lugar da casa, eu queira pôr um elemento de coração assim. E depois eu penso. Quão difícil será encontrar uma peça decorativa acessível? Quão cara ela será? E se eu quiser comprar outra, eu procure e na altura compre as coisas e aguardar daqui até lá, porque esse lá pode nunca chegar. Então, vai. E isso tem sido muito positivo. Já tenho uma próxima Feira da Bagageira marcada para dezembro, início de dezembro. Espero que não chova, para termos muitos visitantes. Para levar as coisas que estou a acumular ali na Casa das Máquinas, não é? Então, eu estou a pensar colocar uma caixa de coisas para oferta, uma caixa de coisas a 1 euro, 2 euros, a 3 euros, se calhar algumas, de coisas que são 3 por 2 euros, algo assim, para procurar despachar mais rapidamente. A não ser aquelas peças que possam ser, por exemplo, como estas, não é? É um pacote de 100 folhas de papel fotográfico e está fechado. E mesmo que vendendo... Vou ver quanto é que isto custa, porque eu não lembro. Mesmo que vendendo muito mais barato do que aquilo que comprei, mas, pronto, não será 1 ou 2 euros, acho eu, não é? Tenho que ver quanto é que isto custa. E tenho colocado mais algumas peças à venda no Malchis, já saiu mais uma, esta semana passada, vendi. E tem sido isso, mas eu estou a apostar na Feira da Bagageira, vamos ver, se despacho mais coisas que possam servir a alguém. Então, espero que o teu destralho esteja a correr bem, caso seja o caso. Por aqui, considero que continua. E até breve. Beijinho. Tenho dia feliz.